Tem uma forma mais rápida de fazer um tráfego bombástico de uma vez só. Onde você atinge muito mais pessoas de uma vez só. E muitas de vocês pensam o seguinte. Poxa, eu não sei nada de internet, muito mais fazer anúncio. E esses negócios de anúncio que aparecem para mim? E eu que talvez ando aparecendo de anúncios para vocês? Vocês andam vendo meu rosto nos anúncios? O que acontece? A gente faz anúncios para as pessoas interessadas no que a gente tem para apresentar. Então, o que acontece é que a gente faz anúncio para aparecer. Tem dois tipos de anúncio que a gente pode colocar na internet para chegar até as pessoas que são nosso público comprador. Tudo bem? É bem básico, tá? Hoje eu vou falar por cima só para abrir a mente de vocês. O que acontece é o seguinte. Quando a gente coloca um anúncio na internet, a gente pode colocar um anúncio para compra. Eu quero que a pessoa compre. Ou a gente pode colocar um anúncio para mostrar aquele post. Só mostrar. Sem nenhum link de compra, sem nenhum link de nada. Pode até ter um saiba mais, que a pessoa vai direto para o seu Insta, mas é para alcançar mais pessoas. Então, tem o anúncio de conversão, que é converter a pessoa, fazer uma conversão. Na verdade, é instruir a pessoa a fazer uma conversão, que é comprar alguma coisa. Tudo bem? Comprar, se inscrever, fazer qualquer coisa. E tem o anúncio de alcance, que é para a gente mandar a nossa foto para o mais pessoas possível. Alcançar mais pessoas possível. E, geralmente, a gente não quer nada dessas pessoas. Entende? Entre aspas. A gente não quer. A gente não pede para o Facebook. Olha, eu quero compra. Sabe? Eu quero inscrição. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Não. A gente só fala assim. Eu quero alcançar mais pessoas. Anúncios de alcance deram o meu putz resultado, no meu início do Memórias. E foram anúncios de alcance que me trouxeram os primeiros 13 mil no primeiro mês. Sabe quanto custa? Um centavo por pessoa. Três centavos por pessoa. A média que eu pagava era de menos de um centavo por pessoa. Porque, geralmente, eu tinha atingido 200 pessoas, 300 pessoas. E, quando a gente via quanto gastou de dinheirinho, era menos que um centavo. Era meio centavo de real. Sabiam que é barato assim? E esse é um anúncio de alcance. 0,005 centavos. Menos de um centavo. Vezes 500 pessoas. Dá R$2,50. Alcançar 500 pessoas. Por que eu falo sobre alcance primeiro aqui hoje? Por quê? Porque nossa joia se vende só da imagem dela. Cara, já falei. A pessoa vê nossa joia e fala. Manolo, o que é isso? Que coisa mais linda. Nossa, a pessoa tá, olha, aqui no celular, ó. E o cachorro dela tá deitado aqui no colo dela do lado, cara. O gato tá aqui enchendo o saco. Não é isso? Então, o que acontece? Isso no Face e no Insta, tá? Pomes and Kiss. Em qualquer um. Porque o Face e o Insta são praticamente a mesma empresa. Custa barato assim. Menos de um centavo um alcance. Um centavo. Até dois centavos, três centavos. Então, o que vai acontecer? Esse negócio de alcance aumenta a nossa popularidade na internet. Por quê? Porque aumenta nossos seguidores. Então, a pessoa acaba vendo e você não tá pedindo pra eles seguidores. Certo? Você não tá pedindo pro Face e pro Insta seguidor. Só que a pessoa viu aquela foto e fala. Nossa, que lindo. Aí ela dá um coraçãozinho e encaminha pra alguém. Ela compartilha com alguém. Ela salva nosso post ali. Fala. Nossa, eu quero salvar isso daqui pra fazer no meu bichinho. Um dia, mais pessoas estão sendo impactadas pelo seu nome, pela sua marca e pela sua joia. E o que acontece? Em breve, ela vai lembrar de você. Isso se ela já não estiver querendo você agora. Lembrem-se. A gente tá adotando o bichinho. A gente tá tendo bichinhos novos na nossa casa todos os dias. E a gente tá, infelizmente, perdendo bichinhos todos os dias. Então, sempre tem alguém querendo fazer uma joia. Ou de um animal vivo, ou de um animal que faleceu. Todos os dias. Ok? Ou a pessoa tá no meio do caminho. Ela ainda não quer. Mas ela já te conhece. Então, anúncio de alcance é muito, muito, muito barato. Barato, barato. Tudo bem? Tanto pelo Face quanto pelo Insta. Agora, tem o anúncio de compra. E aí eu vou contar pra vocês uma coisa que foi minha experiência. Beleza? Tem o anúncio que a gente coloca lá, que é o anúncio de conversão ou de compra. Onde a gente pede pro Facebook, pro Insta. Eu quero que pessoas comprem minha joia. E aí deve ser o que vocês estão falando aí de caríssimo. Porque o anúncio pra compra, a pessoa tem que ir comprar. Então, o Facebook, a gente só paga por compra concretizada, concluída no nosso site. Só que, às vezes, custa muito fazer o Facebook, o Instagram, encontrar a pessoa certa pra comprar da gente. E o que eu, Guadalupe, acho de cara, assim, de praxe? Eu que não sou gestora de tráfego. Eu que sou amante de conhecimentos internetísticos. E eu que precisei me virar nos 30, quando eu era veterinária, pra divulgar meus serviços de VET. Pra divulgar minhas coisas como VET de alimentação natural. E isso é dos meus primórdios, beleza? Eu só trago essa bagagem que a vida me ensinou durante o meu período de 15 anos de VET, beleza? O que que acontece? É muito difícil, muito difícil a pessoa chegar na nossa loja online do além e comprar do além. Então, pra mim, 10 reais, 5 reais por pessoa impactada pra compra... Mano, 10 reais, gastar 10, 15, 20, 30, 50, 150 pra pessoa ir no meu site comprar... Sabe quando a gente pega um anúncio que você gostou de uma coisa que você tá vendo? Você tá vendo um sapato. Você tá lá toda feliz e contente diretando seus amigos. E aí você vê um anúncio de sapato. Aí você clica no anúncio de sapato. E ele vai direto pra loja de sapato. Sabe isso? Aí tem o modelo pra você escolher o sapato, tem as fotos e tem o preço. Compre o sapato ali. Comprar. E vai pro carrinho, não é? Nossas joias não são dessa forma vendíveis. É difícil uma pessoa entrar, cair de paraquedas do além, na nossa loja, do além, e falar eu quero essa joia. Por quê? Porque às vezes ela não quer daquela cor, daquelas fotos que você colocou. Por mais perfeita que tá a sua descrição, a pessoa às vezes não compra ali direto. Às vezes não. E 98% das vezes ela precisa falar com a gente. Então quando eu colocava, quando eu fiz anúncio pra colocar direto a pessoa dentro da minha loja, na página. Então eu divulgo um pingente redondo grande que nem esse. E aí eu coloco, tiro a foto disso daqui, falo assim, faço um videozinho, ou até uma foto. Você quer uma joia de material do seu pet? Linda, maravilhosa, exclusiva, feita só pra você, só com o material do seu pet, tal, tal, tal. Então clica aqui, saiba mais, clica aqui e compra lá na loja. Vai lá pedir na loja, sei lá. Quando a pessoa clica, ela ia lá, ela xeretava tudo, ela lia tudo. E ela voltava e falava, ó, eu tava lá na sua loja e eu queria saber se dá pra fazer não sei o que. Eu tava com vontade de copiar o print na minha própria loja e colar pra ela e falar, ó, fulana, você não lê, né? Elas não lêem, gente. Elas querem conversar com humanos. Elas querem conversar com quem tá fazendo aquilo. Então o que acontece? Eu quase não tive resultado. Tipo, eu gastava 100 reais, 150. Eu tinha muita visualização na minha loja. Muita gente entrava na minha loja assim. Ganhei bastante seguidor. Só que ninguém comprava. Não virava compra. Por quê? Porque a pessoa precisa conversar comigo. Então no nosso nicho, né? É muito mais barato a gente colocar as pessoas pra verem nossas peças. E elas virarem nosso seguidor. E elas acompanharem nossa rotina. E elas verem cada dia mais posts. Porque uma vez que ela virou seguidor no Instagram, por exemplo, ou até no Face, uma vez que ela seguiu a gente no Face, o que vai acontecer? Ela vai começar a ver joia todo dia. Porque você coloca joia hoje. Você coloca você fazendo alguma coisa na mesa. Você coloca amanhã um vídeo. Você coloca depois de amanhã um Reels. Aí ela vai se apaixonando pela sua arte. E vai nutrindo aquilo nela. E ela te custou um centavo pra estar te vendo. Entende? Então assim, pra mim, resultados vieram de alcance, que é muito mais barato do que de pedir pra comprar direto.